O dia da mudança, versão brasileira, Herbert Richards. Oh, Deus, os homens da mudança vão chegar, eu ainda não acabei a arrumação. Oh, Deus, os homens da mudança vão chegar, eu ainda não acabei a arrumação. Mudanças, grupos e papaios. Como iremos estacionar o caminhão aqui? Deixe comigo, meu chapa. Vamos. Tá legal. Pode vir. Ah, puxa. Nunca vou terminar a armação. Oh, somem. Entrem na paz. É um prazer fazer a mudança de uma maravilha como você. Mas eu ainda não terminei a armação. Eu arrumo pra você, poderosa. Oh, obrigada. Prontinho, pratos arrumados. Ah, você é rápido mesmo. Ah, veja, lixo. Ah, você é maravilhoso mesmo. Ah, aquele machinho se pique. Dê uma olhada nisso, meu bem. Ah, veja. Oh, que homem! Tira daqui, tira daqui! Maldito trapaceiro surro! Ha, 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 ha! Finalmente me livrei dele! Bravo, bravo! Você é um super-homem! Ah, é, espert! Segura isso! E mais isso! E mais isso! Ah! Oh, você é fabuloso mesmo! Ah, 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 ah! Espinafre. Trabalho até o fim com espinafre na pança. Sou Popeye o homem da mudança. Sou Popeye o homem da mudança. Sou Popeye o homem da mudança.